Fargo da Costa Até dança a ula-ula dentro de uma embarcação Mas congelada nunca mais dás a nada Fica preta e masquerrada como um bago de caixão Uma sacota também quer ser congelada E o canão, e o canão Pensas assim nunca serás viajar E o canão, e o canão Com esse andar não vais ao supermercado E o canão, e o canão Antes que era ser salpicado e grilhado no carvão Fargo da Costa Que o seu corpo não se mostra Combinou com a lagosta Para ser entrevistada Dona lagosta diz para o Fargo da Costa Há muito vendida a posta e também já congelada A Dona Lula depois de apanhada pula Até dança a ula-ula dentro de uma embarcação Mas congelada nunca mais dás a nada Fica preta e masquerrada como um bago de caixão Uma sacota também quer ser congelada E o canão, e o canão Pensas assim nunca serás viajar E o canão, e o canão Com esse andar não vais ao supermercado E o canão, e o canão Antes que era ser congelada e grilhado no carvão Antes que era ser congelada e grilhado no carvão Antes que era ser congelada e grilhado no carvão